Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Plante Saúde Sustentável. Vamos para a nossa receita de hoje, que é fazer conserva de cebolinha. Essa receita aqui serve também para pepinos e outros legumes, tá bom? Então, quais são os nossos ingredientes? Você vai precisar de vinagre, açúcar, sal e água filtrada ou aquecida e já fria. Os vidros devidamente esterilizados, esses são vidros médios, vidros que já vem palmito, cebolinha, que tem nos mercados. Lava ele ou se não limpa com álcool 70. Cebolinha de conserva, essa cebolinha pequenininha, sem a casca, a gente vai tirar essas cascas. E eu estou adicionando aqui também folha de louro, vou colocar duas folhas de louro em cada vidro. Não precisa colocar, coloca sequer, é a parte. Ou a sementinha, sementinha até melhor, mas eu tenho um pé de louro e esse mesmo não tem semente. Então vai as folhas. O vinagre, né? Então vamos fazer a nossa conserva, então. Vamos aos passos. Então, já estamos com os vidros cheios, então eu vou colocar uma colherzinha essa de chá de açúcar em cada uma. Uma colherzinha, uma colherzinha rasa de sal, aí já é o suficiente. Vamos, nesse último vidro aqui, completar ele também. Essa folhinha verde que vocês estão vendo no fundo, isso aqui é louro. Eu cortei, peguei uma folhinha, cortei no meio e coloquei uma folha em cada vidro. O que fica muito bom é aquela sementinha que tem no louro. O louro é um condimento, tá? Um tempero. Aquela sementinha é excelente, no pepino dá um gostinho bem diferente. Mas, se vocês não quiserem colocar o louro, não precisa colocar, tá bom? Agora, o que eu vou colocar? Vou colocar vinagre. Uma parte de vinagre. Uma parte. Eu divido esse vidro aqui em três partes. Uma parte vai ser vinagre. Ó, mais ou menos um terço do vidro vinagre. E depois eu complemento com água. O restante vai ser água, tá? Então, um terço de vinagre. E o restante, água. Que eu vou mais ou menos no olho. Não coloquem vinagre demais. Pois ele vai ficar muito forte. Nem de menos, porque ele fica muito fraco. Açúcar e sal também. Isso aqui é uma receita já testada, tá? Ele fica bem parecido com aqueles comprados. Então, não precisa inventar a roda. Se nós já temos ela pronta. Ó. Tchik. 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 É. Um terço, mais ou menos. Então, agora eu vou colocar água. O restante. Até a boca dele. Tchik. 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 O vinagre e a água Nós vamos fechar esses vidros Vamos pegar uma panela De preferência uma panela um pouco mais funda Forrar ela com um pano Embaixo, colocar os vidros em cima Encher de água fria Até o gargalo do vidro Isso é o gargalinho Onde está a tampa de água De preferência E vamos deixar Até começar a levantar a fervura Colocou a água fria, deixa começar a levantar a fervura Não coloca direto na água quente Porque pode Quebrar o vidro Para evitar um choque térmico Então quando começou a levantar a fervura Desliga, tá bom? Isso serve também para o pepino Depois nós vamos dar um segundo reaperto Então, passaram-se em torno de 25 minutos Aproximadamente Quando começou a levantar a fervura Ali já está começando a borbulhar Você já desliga o gás, tá? Já está no ponto certo Não deixa passar Senão ela vai ficar muito molezinha Levantou a fervura Notem que a tampinha Deu uma estufada, tá vendo? Agora nós vamos ter que dar um segundo reaperto Ali Que é para tirar todo o ar de dentro Para lacrar, tá bom? Então Agora A gente vai lacrar Eu vou pegar cuidado Que o vidro agora está quente Ó Escutar o barulhinho Saiu o último arzinho que tinha lá dentro Agora lacrou Agora isso aqui pode guardar Deixe esfriar Cuidado Sempre ao tocar E dura mais de um ano isso aqui Vai ficar o mesmo gosto daquela comprada no mercado Mas tem que ser feito dessa maneira aí Tá bom? Então quem gostou Já deixe seu like Esse é o jeito mais correto de se fazer Lembrando que você pode utilizar também Vinagre branco Aí vinagre Pode usar vinagre de maçã Quem preferir Pode Vinagre de álcool Tá? Então tá bom Muito obrigado aí Valeu